Fala, meus amores, como é que vocês estão? Lindos, lindas, e eu espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. Certo, Catoche? Isso aí, boa Brasil! Brasil, ziu, 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 ziu! O nosso Brasil maravilhoso, com muitas oportunidades, que às vezes você nem enxerga. E hoje a gente veio fazer o quê? Dar dicas pra você. Que às vezes você fala, poxa Carol, tô desempregado, tô desempregada, quero uma renda extra, não sei o que fazer, estou pensando aqui. E você às vezes não tem ideias. Mas, olha a nossa dica hoje. Como você pode ganhar mil reais em um mês? Então, antes da gente falar esse vídeo, que é muito legal, que vai ajudar muitas pessoas, o que a gente vai pedir? O seu like. Por que a gente vai pedir o seu like? Porque a gente poderia estar nesse dia de sol na piscina, poderíamos estar no parque, Ibirapuera, mas não, nós estamos aqui, a nossa equipe inteira, reunidas pra trazer isso pra você. Então, a gente quer um seu like, seu joinha, compartilha esse vídeo no grupo da avó, da tia, da mãe, do vizinho que tá reclamando que tá sem dinheiro, do amigo, porque pode ajudar ele. E ativa o sininho do canal, pra que você não perca os nossos vídeos, certo? Primeira dica pra você. Eu sei que às vezes você tem esse carro parado na sua casa, esse carro que você olha pela janela e fala, poxa vida, o que eu poderia fazer com esse carro que está me dando gasto? Ao invés de você gastar, faça o carro trabalhar pra você. Hoje em dia, existem aplicativos aí na internet que você pode emprestar para as pessoas o seu carro. Você pode ganhar de R$35,00 a diária, dos carros mais simples, até R$100,00 a diária. Porque às vezes você tá triste, tá falando, poxa, meu carro tá lá parado, tá dando gasto. Pra tudo há uma solução e a gente encontrou pra você. Então, corre lá no aplicativo Mubi, que você pode fazer isso, emprestar o seu carro e em troca tirar um belo rechuchu do dinheiro. Segunda dica, gente. Eu, Carol, amei essa dica. Por quê? Caso você queira me contratar, eu vou amar porque eu amo bichinhos, certo? Então, cachorros, eu amo cachorros. Se a minha mãe souber disso, vai virar um... Vai ter 100 cachorros lá, porque já tem uns 10. Olha só, hoje em dia, muitas pessoas vão viajar e elas querem confiar, claro, de deixar o cachorrinho delas com alguém que seja, né, prestativo, carinhoso, que cuide bem do cachorro. Então, aquela pessoa, o que ela faz? Ela pensa, poxa, onde eu vou deixar o meu bichinho? Porque todo mundo quer viajar tranquilo e deixar o seu bichinho de estimação. Muito bem, obrigada. Né, Catoche? Quer deixar o seu maltejo lá em casa? Um tempo, não? Posso? Pode. Mas tem custo, viu? Ah, é. Então, hoje em dia, tem aplicativos, gente, que você pode se inscrever, né, com alguns requisitos. E aí, você pode ficar com um cãozinho, um amigo de alguém que vai viajar, vai te procurar. É, a diária é mais ou menos 40 reais. Então, veja você. A pessoa viajou, ela deixou lá o cachorro 25 dias com você, com uma média de 40 reais, são mil reais por mês. E ainda, você vai ter um amiguinho, você provavelmente vai amar o bichinho, é capaz de depois você não querer devolver, mas por favor, devolva. E, o Simples, se acontecer isso, você sabe que o perigo é... Qual que é o perigo? Roubaria o Simples. Porque ele é tipo uma estátua. Então, gente, dica maravilhosa, amei. Terceira dica, e essa eu achei maravilhosa. Eu tinha uma amiga que... Porque você sabe que casamento, né, Catochi, sem querer pode dar um probleminha e a pessoa dá o mesmo presente. E o que essa minha amiga fez? Ela ganhou dois presentes iguais, gente. E aí ela pensou, poxa, ganhei lá o... Sabe aqueles negócios de xícara de café e tal? Ela pensou, eu não vou deixar aqui parado, vou rifar. Catochi, por favor, sente-se aqui você, meu menino de ouro. Esse aqui é o Catochi, nosso querido, maravilhoso menino. Estudioso. Oi, gente! Olha, pessoa simpática. O que você faz? Conta pra eles. Você vai comprar a cartela, finge que isso é uma cartela de rifa, em 100 quadrados aqui, cada um com um nome. Geralmente em alguma cifra vem os nomes das pessoas, né? Pode vir lá, Pedro, Zenóbio, Galegos, Intimbrini, Kikiki, Jacó, Dodô. Mas vemos os nomes aleatórios. Aí você vai vender cada número desses por 10 reais. Marca aí. Show de bola. Marcou aí. Completou a cartela inteira, você vai ter, geralmente são 100 números, né, você vai ter mil reais aí, fácil. No final, claro, você vai ter que revelar o nome do ganhador. Você vai revelar o Jacó ganhou. Quem comprou a rifa do Jacó vai carol aí, ó. Aê! Aí você ganhou a bolsa, né, ou o tênis. A quarta dica pra você ganhar até mil reais no mês. Seguinte, eu tinha uma amiga que ela era modelo, fazia fotos e tudo mais e o mercado deu uma mexida. O que ela pensou, Katochi? Eu não vou ficar desempregada, eu vou me virar. E ela, modéstia à parte, cozinha muito bem. E ela faz brigadeiro, doces, essas coisas. O que ela pensou? Eu vou gastar uma média de 50 reais pra fazer 100 brigadeiros. Se ela vender 100 brigadeiros por dia no preço de 1 a 2 reais, ela pode só naquela semana ganhar mil reais ou até mais. Então, ela tá fazendo algo que ela gosta, que é cozinhar, que pra ela é uma terapia. Como ela mesma disse, poxa, cozinhar é uma terapia, ela ainda tá ganhando dinheiro. Coisa boa ou não? É bom, mas se tá fazendo o vídeo ganhando dinheiro, ótimo, né? Não é? Então, gente, é isso. Você pode ganhar um dinheiro que às vezes você não está enxergando e ficar no sofá reclamando não adianta nada. E nós aqui não estamos pra passar a mão na sua cabeça. Nós estamos aqui porque a gente quer ver o Brasil voar, certo? Voa, Brasil. Voa, Brasil. Demos 4 dicas hoje e pra encerrar o vídeo, por favor, menino Catochi, faça isso pra nós. Pessoal, já deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo pra todo mundo começar a ganhar dinheiro. Aí, ó, milãozinho. 4 dicas muito fáceis. E você, ó, pode deixar aqui embaixo, já que nos comentários que a Carol tá de olho, viu? A gente responde todos os comentários. E queremos saber o que você aí vai se desapegar da rifa, o que você vai começar a vender pro Brasil voar. Voa, Brasil! É isso aí, meu menino de ouro. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo de luz. Tchau, gente. Tchau, gente.